No começo do tempo, somente existia o caos, e de dentro do caos brotou tudo o que era positivo e deu origem a um Deus, Regulus, o Deus da Ordem. Tudo o que sobrou daria origem a Igram, o Deus do caos, que reinava sobre um mundo de escuridão, e assim os dois opostos foram criados. Regulus usou o poder da Arca Primordial para criar o Sol, as estrelas e um planeta chamado Arquésia, que poderia ter vida sem a sua interferência. Criou sete deuses para governar Arquésia e dividiu a Arca em sete pedaços, uma parte para cada deus. Estes deuses criaram a Terra, os oceanos, e criaram também sete raças, e espalharam vida selvagem, plantas e animais. Igram assistia das sombras e teve inveja da criação de Regulus. Ele desejou o poder da Arca, e o seu remorso se multiplicou dentro de si. A multiplicação da inveja do Deus do caos deu origem a Petrânia, uma estrela sombria de cor avermelhada que orbita Arquésia. A energia das criações dos deuses da Ordem e do caos começaram a vibrar entre si e formaram uma fenda entre os mundos, e esta fenda lentamente aumentava. Igram jamais perderia esta oportunidade de destruir Arquésia, a obra-prima do seu oposto Regulus, e invadiu o mundo através da fenda, com um exército de demônios originados da escuridão e do caos. Os deuses e raças mortais lutaram juntos para repelir o ataque e para fechar a fenda. Eles concederam a Regulus as sete partes da Arca para que o poder da criação do universo fosse usado para quebrar a ligação entre os mundos, e assim aconteceu. Porém, parte do poder da Arca Primordial se fundiu com o caos de Igram e deu origem a criaturas poderosas e colossais chamadas de Guardiões, comandados por um dragão dourado chamado Evergrave. Com a derrota de Igram, a influência e poder que ele tinha sobre Petrânia estremeceu. Um ser chamado Kázeros emergiu das sombras e se auto-intitulou o Senhor do Abismo. Ele desafiou o deus do caos, e os demônios e criaturas das trevas se aliaram a Kázeros, e assim Igram conheceu a derrota. Kázeros apontou então os demônios mais poderosos como comandantes da legião. Os legionários deveriam organizar uma próxima invasão ao mundo de Régulos, exatamente como seu antecessor Igram fez. Após a guerra, os Guardiões entraram em uma profunda hibernação, e os únicos dois com livre arbítrio que restaram, Luen e Balcã, discutiam o que deveria ser feito com as raças mortais. Balcã insistia e queria eliminá-los, pois eram gananciosos e fracos. Luen protestava e dizia que todos os Guardiões deveriam apenas retornar ao seu sono. Mas um novo problema aparece. Um dos Guardiões que servia Balcã foi eliminado com apenas um golpe por um simples humano. Este humano se chamava Kadam, e foi apelidado como Matador de Guardiões, ou em inglês Guardian Slayer. Balcã queria vingança, e atacou Kadam com todas as suas forças. Tudo indicava uma vitória fácil de Balcã, porém Kadam equilibrava a luta, e a disputa durou dez dias, e dez noites. A colisão entre esses dois enormes poderes enfraqueceu a estrutura do mundo, e uma fenda se criou. A partir dela, Kázeros viu a oportunidade perfeita para sua invasão, e uma horda demoníaca começou a jorrar de dentro da abertura. Estes fatos nos levam até 500 anos antes da era atual. Uma disputa entre Evergrave e seus Guardiões, aliados às raças humanas, contra Kázeros, seus demônios legionários, e as suas hordas demoníacas. O Guardião Balcã, cuja essência era naturalmente mais voltada ao caos, foi atraído pelo poder de Kázeros, e mudou de lado. Evergrave caiu ferido, e foi forçado a se esconder. Tudo apontava para uma derrota de Arquésia. Mas neste momento final, sete heróis emergiram. Os Sidereos, juntamente com Lutera, estavam Azena, Sien, Galatur, Nineveh, Shandi e Kadam. Com a aparição dos heróis de Arquésia, os Guardiões se levantaram mais uma vez, e enfrentaram os legionários numa batalha de tudo ou nada, que é narrada nos eventos de South Verne, dentro do jogo. Kadam e Taemain lutaram, e a terra tremeu. As magias poderosas de Breuxaza e Azena se chocaram, e transformaram tudo em cinzas. A espada real de Lutera, que foi um presente de Galatur ao rei, quebrou durante a luta, mas mesmo assim o soberano foi capaz de deixar uma enorme cicatriz no peito de Valdan. Neste momento crucial, houve esperança, pois o Guardião Mystic aparece. Ele havia sido comandado por Evergrave a recuperar os sete fragmentos da arca. Mystic entrega as sete partes a Lutera, que usa o poder da arca primordial para invocar lanças divinas e aprisionar Cáceros. Incapaz de resistir, somente sua alma foi capaz de fugir para Petrânia. Sem seu líder, os legionários, o Guardião Traidor Balcã e os exércitos de demônios não tiveram outra opção, senão recuar de volta à Petrânia. Depois da guerra, os Sidereos confinaram o corpo de Cáceros em Monte Antares, em Curzã, para que ninguém pudesse alcançá-lo. A guerra pode ter acabado, porém deixaria marcas duradouras em Arquésia. Alguns fragmentos da Lua Vermelha Demoníaca caíram no mundo e influenciaram o comportamento de humanos. Aqueles que não conseguiam resistir eram levados à loucura, enquanto os que conseguiam controlá-lo se tornavam Delens, uma raça híbrida entre humano e demônio. Os Delens eram vistos com desprezo pelas raças mortais e foram exilados nas terras abandonadas de Phaethon. 500 anos se passaram e a paz em Arquésia foi restaurada. Cada raça pôde lidar com os desdobramentos da guerra e criar novas nações e assim prosperar. Enquanto isso, os Guardiões de Evergrave entraram em hibernação mais uma vez. Porém, o poder oculto que deseja a destruição de Arquésia não deixou de existir. O selo que guarda o corpo de Kadam começou a afrouxar pouco a pouco, e o seu corpo ressoava com a sua alma em Petrânia. Por conta desta ressonância, portões do caos de diversos tamanhos começaram a aparecer conectando os dois mundos. E agora com Arquésia face a face com uma nova crise, a sua Odisseia aguarda. Tudo depende de você para reunir a Arca Perdida uma vez mais.